Música Tudo bem com vocês? Tô aqui finalmente pra fazer esse vídeo que eu enrolei um ano pra fazer Que é a Bookshop Tour Então, vamos lá E essa Bookshop Tour já deve ter saído mais de um mês atrás Mas a pessoa aqui é um pouquinho do negócio da preguiçosa Só vai fazer agora, mas antes tarde do que nunca, né? Como eu sempre digo Aí são, então, essa primeira prateleira Segunda A terceira A quarta E a quinta Nessa primeira prateleira Ficam os livros menorzinhos A segunda Ficam os mangás HQs A terceira Ficam um monte de bagunça Então, eu não vou mostrar tudo Mas é um monte de bagunça A quarta Ficam os livros maiores E a quinta Eu guardo Nessa caixa Eu guardo revistas E tem algumas que estão do lado de fora Porque são revistas que eu achei legal E estão de lado de fora Aqui tem meu site E aqui tem umas coisas da escola Que eu ainda guardo Da época da escola Mas enfim Essa é a visão Da minha prateleira Eu vou mostrar primeiro A primeira prateleira Dos livros pequenos Depois eu venho Para a quarta E mostro os grandes E por último Mostro os mangás E as HQs Então, vamos lá Vamos lá Primeira prateleira Eu não organizo a minha estante Por nenhuma ordem Sei lá Eu só coloco os autores juntos E as séries também juntas E eu estou tentando organizar Por tamanho Mas enfim Desculpa se eu tremei, tá gente? Porque eu estou gravando com o celular Então, vamos lá Aqui na primeira prateleira Tem esse baldinho Onde eu guardo canetas E essas coisas assim Tem a minha torrinha em fel Aqui tem três taças Que eu comprei No ano novo Que eu achei bonitinhas E por isso que estão aqui Mas enfim Quando eu enxoa Vou tirar daí Mas por enquanto não Tirar daqui Pra não quebrar Aí aqui tem esse copo de picolé Que também é bonitinho Deixei aqui E aqui tem esse potinho aqui Que nem guardo nada Mas tá aqui Fica bonitinho Aí vamos lá Começando aqui Pelo começo Aquelas, né? Aqui tem esse box Nossa, tá bem apertado Isso aqui, né? Tá Beleza Nossa Da saga Halo Tem os três livros Aí tem o Halo O Hades E o Raven São esses três aqui Eu mostrei ele já No vídeo de comprinhas Aí eu mostro o box Tudinho bonitinho Não vou mostrar de novo Por causa da preguiça Né? Mas o box é assim E ele bem Bem Tá juntinho Mas enfim Continuando Aqui tem o Morte Súbita Na escola Inclusive no último dia de aula Que é bem estranho Porque era poemas Pra ler na escola Mas enfim Aí aqui tem a minha edição Uma das edições Do Mar da Tranquilidade Da Kei Jamilai Essa aqui veio Toda Toda Voada E tá aqui em cima Porque não coube junto Com a outra lá embaixo Aí aqui Tem o Manual de Sobrevivência No Namoro Da Rita Trevilã Que é um livro bem fofinho De adolescente Eu comprei logo Quando eu comecei a comprar livros Eu realmente comprei-los Aí aqui tem o Céu Está Em Todo Lugar Da Jane de Nelson Que é um livro muito, muito fofo Muito, muito amor E ele tem as letras azuis Tem imagens E as divisões de capítulos São com o Céu É muito fofo E eu gostei demais É muito bom Mas enfim É aqui Tem a série Fazendo Meu Filme Da Paula Pimenta Tem o primeiro Que é Fazendo Meu Filme A estreia de Fanny O segundo Que é Fazendo Meu Filme Fanny na Terra da Rainha O terceiro Que é Fazendo Meu Filme Fanny O Roteirão Esperado de Fanny E o quarto Que é Fanny Em Busca do Final Feliz Todos eles são muito fofos Eu adoro Mas o meu favorito É o terceiro Mas enfim Aí aqui vem a minha série Queridinhos Os tempos que eu falo Já que vocês estão cansados De ouvir Que é a série Garota é Mar Garoto Da Ellie Crowning Aí tem o primeiro Que é o Nada Para Sempre O segundo Que eu dizem por aí O terceiro Que é Três É Demais E o quarto Que é Lições de Amor O quinto Que é Garota Certa E Nossa O sexto Acho que isso foi Que é Eu e Você Está muito apeitado Os livros Eu sei Vou ter que tirar um daqui Mas Por enquanto vai ficar aqui Enquanto estou gravando o vídeo Aí aqui tem O Bela Maldade Da Rebecca James Muito bom esse livro Tem resenha no canal Inclusive Todos os que tiverem resenha O link vai ser na descrição Tá gente Então Quem quiser ver as resenhas Link na descrição Aqui tem óculos Aqui tem óculos aparelho Rock and roll Da Maggie Heston Que é bem fofinho Mas é bem adolescente Eu estou balançando o braço Desculpa Que tem Minha Metade Silenciada Do Andrew Smith Que é agora que eu estou vendo Pessoas falando mais desse livro Logo nele Não sou quase ninguém Leu E eu amei Gente Amei esse livro Ele é muito Muito bom Sério Eu devia ter feito resenha Para ele Acabei não fazendo Mas ele é muito bom Eu super recomendo Tem Lolita Piley Cidade da Penumbra Por algum motivo Eu sempre falo o nome da autora Primeiro que o nome do livro Eu não sei porquê Mas é a vida Não gostei desse livro Aí tem Amor em Jogo Da Simone Elkiles Que acompanha a promoção E eu estou doida para ler Ai gente Tá difícil Pera aí Pois é Estou gravando Aí no meio do caminho Porque eu estava vendo a edição E tinha ficado muito ruim De me escutar Então eu vou ter que gravar Uma parte aqui Que ficou sem gravar Ou melhor Ficou quase sem áudio De tão baixo que ficou Espero que agora fique bom E eu tinha parado Acho que em O Projeto Rose Do Graham Simpson Que é muito bom É um chiclete E o cara parece O Sheldon Do The Big Bang Fury Fury Não sei falar esse nome Só sei que é fofinho Eu recomendo Aí tem o James Do Bernard Beck Que é muito bom Tem um final muito bom Uma Garrafa No Mar de Gaza Também é muito bom Tem um final muito bom Recomendo Aí tem o Mentirosos Da Elok Hort Que também Gente Ele dispensa comentários Também é muito bom A Culpa das Estrelas Do John Green Que é aquela coisa É muito bom Apesar da febre E tudo mais Ele é muito bom Aqui Tem o Will e Will Do John Green Do Zeb de Lébita E esse nome Ele causa O negócio Do negócio Na língua Que é Will e Will Um nome Destino Deus Eu gosto mais Dessa capa Do que Dessa outra capa Que lançaram depois Aí tem Deixa a Neve Cair Do John Green Da Maury Johnson Da Laurie Miracle Nossa Tá difícil Depois não é muito Para tirar Enfim Aí tem Quem é Você é Lássica Do John Green Que é um livro ok Eu gostei Mas não gostei tanto Também não odiei Aí tem O Pagador de Promessas Do Dias Gomes Que eu dei para a escola O que toda mulher inteligente Deve saber Do Steven Carter De Disculpe Que eu também Li só porque Achei interessante Aí tem Métrica Da Colin Over Que é da Triologia Slammed E tem o Pausa Que eu ainda não li Métrica é muito bom Tem o Caso Perdido Também da Colin Over Que já é Eu acho Não sei se vai ser uma série Só sei que vou lançar o segundo Pela visão do Pela visão do Holden Não sei se vai ser sério Como é que vai ser Mas enfim Caso Perdido é muito bom Recomendo Aí tem Contos da Seleção E a Escolha Que me decepciona bastante A América De formas que eu não gostei Por isso não gostei Tanto desse final Mas ainda assim Foi o final Que todo mundo queria Não é mesmo? Tem o Razão e Sensibilidade Orgulho e Preconceito E Persuasão De Eugênio Alston Nessa edição da Martinha Clare É muito bonitinha Desses eu só li Orgulho e Preconceito E é muito bom Aí aqui tem A Probabilidade Estatística Do Amor à Primeira Vista Da Jennifer Smith Que é A coisa mais fofa Gente Ele vê muito, muito amor Eu adorei demais Eu me identifiquei muito Com a protagonista Aí aqui tem A Menina Submersa Da Cately R. Kerman Kerman Sei lá Não sei como Seu nome difícil Eu adoro essa capa E tudo Eu dou pra esse livro Desculpa gente Vai fazendo um barulho Meio Sei lá Não sei É da cadeira Que tá fazendo Um barulho escrito Aí aqui tem A Menina Que Roubava Livros Do Mark Susack Que vocês sabem Que é um dos meus favoritos Eu super amo Super recomendo também Continuando Vou ter que começar com essa mão Que tá doendo demais No braço Aí aqui tem Amanhecer Da Stephanie Mayer Que é o único que eu tenho Da Saga Crepúsculo Eu gosto bastante dos filmes Tá? Mas eu enjoei É a vida Aí aqui tem A Dux Hullex Admirar o Mundo Novo Que eu li ano passado E gente Do céu Aquele race Pretendo comprar Aquelas edições bonitonas Da Biblioteca Azul Mas por enquanto Vou ficar com essa mesmo Que é muito boa E eu gostei Aí tem O Chão de Vento Que é de poesia Da Flora Figueiredo Que é muito amorzinho Tá bem As duas dificuldades Mas enfim É a vida Aí aqui tem Mais algum livro Que eu ganho da escola Aí tem O Quem Tem Medo de Vampiro Da Autum Televisão O A Princesa Guilherme Na Morte E Outros Contos E O Antes do Baile Verde Da Ligia Fagundi Teles Todos esses eu ganho da escola E nenhum Loli Essa foi a primeira prateleira Com os livros menorzinhos Então vamos para a próxima Continuando Descemos agora Para a quarta prateleira Aqui é ela Tem três bonecos Da minha irmã Coloquei aqui Porque eu sou focó Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ele é muito zoado Esse aqui Do Chaves Melhor Chapolin Toda vez falo Chaves Mas enfim Não sei se tem tempo Vamos lá Essa aqui eu estou sentada Vamos ver que Dói menos o braço Primeiro Aqui tem Lolita Do Vladimir Nabukov E eu comecei Esse livro Eu parei pela metade Acho que dá pra ver Aqui onde está marcado Foi onde eu parei E eu meio que abandonei Esse livro Mas não porque Eu não estava gostando Eu acho que estava muito forte Eu não estava bem Na vibe do livro Mas ele parece ser Um livro forte Mas um livro Que é bom Ao mesmo tempo Não sei muito bem explicar Mas vocês entenderam Mas pretendo voltar E ler ele esse ano Aí tem Menino de Ouro Da Abigail Tartanin Que foi um livro Muito Oh my god Eu adorei Recomendo Aí que tem O Anexos E o Eleanor Park Também Da Rainbow Rowell Os dois Eu adorei Eleanor Park Estou doida Pra ler a Anexos Aí que tem O Caçador de Pipas Do querido Hosseini Que livro Fantástico Gente Ele é muito Muito bom Leiam Aí aqui tem O Ecos da Morte E O Desejo Desejo Desejos Dos Mortos Da Kimberly Dürting Os dois Fazem Parte Da série The Border Finder Não sei Falar o nome Dessa série Mas eu ainda Insisto Não sei porquê Eu só li o primeiro E gostei Pretendo O segundo Esse ano Aí que tem O No Escuro Da Elizabeth Raines Tudo dá pra ler Parece ser um trailer Bem pesado Aí que tem Lola e Guarida Casalada Da Stephanie Perks Que é a coisa mais fofa Do mundo Sério Gente Eu amo esse livro Aí que tem O Proibido Da Tabitha Suzuma Que eu tô doida pra ler Parece ser muito chocante Fala de incesto E eu sou bem curiosa Estou bem curiosa Muito Aí que tem Guardas de Vidro Da Laurie Reiss Anderson Que é um livro Muito forte Também Eu gostei bastante De ter lido E também tem resenha Todos os livros Que tiver resenha Eu já falei Tá tudo na descrição Se vocês quiserem Dar uma olhada Aí que tem O Simplesmente Ana E o Azul da Cor do Mar Da Marina Carvalho Eu amo Azul da Cor do Mar Tem resenha pra ele Simplesmente Ana Eu gostei Mas não gostei tanto Como as pessoas Falaram Que é muito bom Achei maravilhoso Eu não achei tudo isso Eu achei fofo Mas é Só isso Não sei se eu vou comprar As continuações Porque não acho Que necessitava De continuação Para esse livro Aí aqui tem Esperando por Você E de repente Acontece Da Susan Nicola Santos Os dois Muito fofos Eu gostei mais Do Esperando por Você Mas de repente Acontece também É fofo E é bem adolescente Tá Aí aqui tem Onde Deixarei Meu Coração Da Sarah Manning Todo eu der pra ler Aí aqui tem O presente do Meu Grande Amor Organizado pela Stephanie Perkins E de todos esses autores Aqui Essa cara é muito fofa Eu tô lendo Já li o primeiro Pretendo continuar Aí aqui tem Entre Agora e o Sempre Que é o segundo O Entre Agora e o Nunca Tá emprestado pra minha amiga Vamos devolver amiga Direto É da JR10 Mas vocês sabem Que eu amo o primeiro Já falei umas 500 vezes Falo em todo o vídeo Praticamente Mas eu amo o primeiro E tô lendo pra ele Esse segundo Apesar de estar Um pouco com o pé atrás Em relação a ele Continuando Aqui tem Sussurro Crescendo Silêncio E finale Da Becca Fitzpatrick Que é a série Rush Rush E eu amo essa série Gente Sério Eu tenho dois Finales Porque um Vê faltam páginas E aqui tem A graphic 9 Do Rush Rush Que é bem assim Enfim Não gostei muito Mas pra quem é fã Vale a pena comprar Só porque né É do Rush Rush Então Enfim Não sei Fica aí né A dica Mas enfim Não gostei tanto assim não Continuando Aqui tem Feita de Fumaça e Osso Da Lenny Taylor Que eu gostei bastante Pretendo comprar as continuações Já lançou até o último Na trilogia Então Tá na hora De eu comprar as continuações Aí que tem Uma Questão de Confiança Da Luisa Miller Que eu comprei pra minha mãe Ela não andou muito Ponto a leitura Mas eu ainda vou ler Se não Isso parece interessante Aí tem Fábulas da Honestidade Que é um livrinho Bem bonitinho Que a minha irmã Opa Que a minha irmã Ganhou da Escolinha E ele é da Disney E ele é muito fofinho Gente É sério Tem uns Continhos Assim Bem bonitinhos Mas enfim Eu coloco aqui Porque eu achei fofinho E aqui Tem o Beto Royale Do Cochum Takami Que vocês sabem Que eu amei É espetacular E vai ter resenha Dele Logo mais Aí aqui Tem o Belo Desastre Desastre iminente Tá difícil pra me sair Essa palavra E o Bela Distração Também Da Jamie Maguire E Oh meu Deus Depois de ler Bela Distração Eu quero ler tudo Que essa mulher fala Que essa mulher fala Parabéns Que essa mulher escreve Porque Deus do céu Tô apaixonada Eu já tinha gostado De Belo Desastre Desastre iminente Mas gente Do céu É sério Esse livro Esse livro Bela Distração É muito Fogo na Roupa Meu Deus Aí aqui tem O Mar da Tranquilidade Essa aqui é Minha edição Bonitinha Que veio Em ótimo estado E eu amei Esse livro Pretendo fazer uma resenha Pra ele ainda Vamos ver Vamos ver Aí aqui Tem Perdida Da Karina Risse Que é muito fofo E Procura Seu Marido Também da Karina Risse Que é o meu favorito Dela Também gosto muito de Perdida Mas Procura Seu Marido É muito hilário Gente É sério É muito hilário Eu adorei Aí aqui tem A Terra Inteira E O Céu Infinito Da Ruth Ozeck Que eu tô bastante curiosa Pra ler Essa capa é linda Aí aqui tem As Batidas Perdidas Do Coração Da Bianca Briones Que é muito 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 legal Gente do céu Esse livro é muito legal Leiam Aí aqui tem Um Amor de Cinema Da Victoria Van Tien Que gente Será que eu gostei Desse livro Talvez tenha gostado Esse e esse Estão competindo Com post-its E sim Eu uso muito post-its Aí aqui tem As Construções De Mara Dyer Que é Muito bom Tô doida pra ler Os próximos Mas é que esses livros São um pouco caros E eu sou um pouco pobre Mas é a vida Aí aqui tem Todo Dia Do David Levitan Que é muito bom Gente Leiam Aí tem O Mistério do Chocolate Da Johnny Fluck Que foi bem Bem legal Bem bacaninha Gostei bastante Aí tem Desastre Do S.G. Brown Que não tem nada a ver Com o Série Belo Desastre Desastre Iminente Que eu não vou comprar Eu meio que confundi Mas não Na verdade Não tem nada a ver É muito bom Também O final dele É Oh My God Aí aqui tem O Acer Da Tamara Weber Que eu não achei Lá essas coisas Eu gostei Mas eu não gostei Assim Eu achei o livro Ok Ok Aqui Por último Tem A Caminha do Verão Da Sara Desce Que é Muito amorzinho Gente Leiam 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 Porque é muito amorzinho Sério Mas também É aquele negócio Do caro Então né Enfim Essa foi então A prateleira Com os livros Grandes Aqui tem Então a segunda Prateleira Que é a última Com os mangás As HQs E um monte De enfeitinho Porque eu sou Dessas Eu não vou mostrar Aqui Os mangás As HQs Porque Eu tentei mostrar Aqui Tirando Cai tudo Gente Cai tudo 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 Eu já tentei Outras vezes Mas não dá certo Vou ter que mostrar Em cima da cama Mesmo Então eu vou mostrar Só os enfeitinhos Aqui tem esses Mininguida Que é da minha mãe Que eu peguei E coloquei aqui Porque sou dessas Aqui tem esse Bonequinho Do Bakugan Que eu só coloquei aqui Porque é de anime Então tem a ver Né Tem a ver Esse aqui É um livro Que é o Circulation É um livro em inglês Ele é capa dura É do Dan Brown Eu acho que esse aqui É o Código da Vinci Em alemão Ele não é inglês Tá Já falei errado É alemão E eu só comprei ele Porque era capa dura E ele tava muito barato Eu coloquei aqui Pra segurar Essa é a intenção Desse livro Olha só Eu sou muito consumista Aí tem essa caneca De homem chocolate Com marcadores E meus hachis E enfim O maior dos marcadores É da Bienal Que eu trouxe Que não tinha O cartão de marcador Trouxe Eu estou falando Assassinando português Aí tem essa Esse caderninho Que apareceu No Comprinhas de Janeiro E Ele é muito fofo Então eu deixei ele assim Pra mostrar Esse copo térmico Essas bonequinhas aqui Que eu não sei se são Japonesas ou chinesas Mas são muito fofinhas Eu coloco elas aqui Essa caixinha aqui De super-herói Que eu guardo Moedas Essa A minha bíblia Aí que tem A minha agenda Aí tem Esse caderninho aqui Que é o caderno Que eu fiz De caderno Das leituras Imito a Natasha E esse caderno aqui Que é maior Que é o caderno Do canal E aqui tem Essa mini Melissa Que é um chaveirinho Então eu vou mostrar agora Os mangás Mas aí eu vou tirar daqui Pra poder mostrar Então vamos lá Aqui é seu livro Eu vou mostrar melhor pra vocês Ele é Ele tem esse mapa aqui dentro Esse aqui é de Paris Aí aqui tem a capa Capadura E ele é alemão Não, eu não sei Ele é alemão Nem pretendo prender Mas nunca sabe Eu sou muito consumista Eu sei E aqui tem De Londres Lembrar Mesma coisa Capadura preta Com E eu uso ele De apoio Com os outros Aqui tem as HQs As oco mais quente Da Julie Maron Não sei falar Que é uma autora francesa E aqui tem Day Tripper Do Fabio Mundo Gabriel Barr Essas HQs São muito bonitas Gente Eu gostei Eu tô doida Dá pra ler na verdade Eu não li nenhuma Mas eu pretendo ler Logo mais É uma meta pra mim Começar a ler a HQs Esse ano E essa HQ Tá muito bonita Gente É sério Tá muito bonita mesmo Esse livro aqui É um livro infantil Que eu só comprei Por causa das figurinhas Porque sou dessas Me julguem Continuando Continuando agora Por último Tem esses DVDs aqui Que tava tudo lá Misturado Aí tem esse daqui Que é de mangá Aí tem esse aqui E esse aqui Que são Mulan e Mulan 2 Que eu adoro Tem a ver né Ficar na China A China fica perto do Japão Enfim Aí aqui Tem o volume único Do Battle Royale Angels Border Que é tipo Um spin-off Da série Battle Royale Tem o Solanin 2 Eu já procurei Que nem louco O Solanin 1 Não consigo achar Vou ter que ler Um Na internet Mas é a vida Fazer o que É que tem Tom Sawyer Que tem um traço Muito bonito Esse mangá Tô bastante curiosa Aí aqui Tem o Hidaut Não sei se se pronuncia Tá gente Que é um thriller Tem o volume perdido Do Fushiji E Yuji E do New Genesis Evangelion Que eu comprei Numa feirinha de livros Mal bestinho Bem Sei lá Uns 5 reais Aí aqui tem O volume único Do Só Você Pode Ouvir Desculpa pelo flash Tá gente Realmente não posso Fazer nada Em relação a isso É Que é muito bom É tipo Um drama Aí aqui tem Os 4 volumes Os 4 primeiros volumes Do Yu Yu Hakusho Nessa edição especial De relançamento Aí tem o 1 O 2 O 3 E o 4 Que eu cumpri esse mês Já é spoiler Do vídeo de cumprindo Esse mês E aqui tem O volume 1 e 2 Do Usage Drop Gente Esse mangá é a coisa Mais fofa É sério E nada sem É drama Sem ser muito dramático E aqui tem Os 9 primeiros volumes De Nana 9 porque O volume sum Que eu não tenho ainda Então aqui tem O volume 1 O 2 O 3 O 4 Aí o 5 Eu não tenho Aí tem o 6 O 7 O 8 O 9 E o 10 Eu parei no 4 Porque eu não tenho o 5 Mas aí vou comprar o 5 E depois eu continuo lendo Esse mangá é espetacular Sério gente É muito bom Enfim Então essa foi a estante Desculpa pelo tamanho do vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos E tchau A viajar a outros planetas Por corrientes circulares